Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi sua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incensante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história Metade de mim Ou deixar Ou deixar Em mim Com você no violão Leandro Amaral Não sei Talvez eu tenha sufocado Seu sentimento Não consegui Sintonizar Seu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo o que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar E vai encontrar O que? Alguém Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor tem diferença Desse alguém Que só Te engana Vai aprender A me ver E tá falando Amor De quem te ama Tá linda demais Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo o que vivi Eu me deixei Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar O que? Comigo Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor tem diferença Desse alguém Que só Te engana Vai aprender A viver A viver e dar Falou no amor De quem te ama Cetadão 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 O que é isso?